Pra quem nunca teve o amor daquele que chegou depois Foi embora e partiu deixando saudar Achei o meu travesseiro, o fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis, uma calcinha amarela E me deixando aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Eu não sei seu telefone e nem sei o nome dela Ficou rodada em meu nariz, o cheiro do perfume dela E me deixando aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Foi só uma noite de amor, não teve mais notícias dela Foi se ela era casada, foi sair com tanta pressa E me deixando aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Se eu soubeção dela mora, corria com os braços dela Se ela tivesse marido, eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão, no frio da solidão Por causa dela É champleta do forró ao vivo E quem quiser contratar a chão preta do forró É 911, 18, 36, 38 Menina linda, vou agradecer adeus Pois ele me deu você Era tudo o que eu mais queria Tem você noite a dia para me aquecer Era tudo o que eu mais queria Tem você noite a dia para me aquecer Esse teu amor é o que me faz tão bem Sem você não vivo, sem você não sou ninguém Quero viver e te amando eternamente Porque as outras não tem o que você tem Quero viver e te amando eternamente Porque as outras não tem o que você tem Não quero sonhar, nem pensar, nem te perder Pois eu agora só dependo de você Pois eu te digo, é minha felicidade O amor do meu peito em rádio chega e encho de prazer Pois eu te digo, é minha felicidade O amor do meu peito em rádio chega e encho de prazer Ei, deve te levar que essa é boa Dá pra pôr no carro pra mim no Rio Menina linda, vou agradecer adeus Pois ele me deu você Era tudo o que eu mais queria Tem você noite a dia para me aquecer Era tudo o que eu mais queria Tem você noite a dia para me aquecer Não quero sonhar, nem pensar em te perder Pois eu agora só dependo de você Pois eu te digo, é minha felicidade O amor do meu peito em rádio chega e encho de prazer Pois eu te digo, é minha felicidade O amor do meu peito em rádio chega e encho de prazer Eita, que coisa boa dessa forró Esse teu amor é o que me faz tão bem Sem você não vivo, sem você não sou ninguém Quero viver e amanhã eternamente Porque as outras não tem o que você tem Quero viver e amanhã eternamente Porque as outras não tem o que você tem Eita, meu compadre, Raul do Silva Vamos andar pro meu sertão de Pernambuco Aquela rapaziada que estamos com saudade Estamos chegando, rapaziada É na pancada da cancela É na carreira do boi E o balanço do forró Hoje aqui só dá nó de hoje Na garupa do cavalo E passeio com minha amada Meu amor só dá nó de hoje Hoje nessa vaquejada Na pancada da cancela É na carreira do boi E o balanço do forró Hoje aqui só dá nó de hoje Na garupa do cavalo E passeio com minha amada Meu amor só dá nó de hoje Hoje nessa vaquejada Vaquejada é meu esporte Não troco por outra não Meu cavalo é meu transporte Você é minha paixão Dação desse fogão Nós vamos voltar pegado Me apaixonei por você Já o boi é ligado Na pancada da cancela É na carreira do boi E o balanço do forró Hoje aqui só dá nó de hoje Na garupa do cavalo E passeio com minha amada Meu amor só dá nó de hoje Hoje nessa vaquejada Na pancada da cancela É na carreira do boi E o balanço do forró Hoje aqui só dá nó de hoje Na garupa do cavalo E passeio com minha amada Meu amor só dá nó de hoje Que hoje nessa maquejada Vou já correr minha senha, botar o boi pra descer Depois vou dançar porró, agarrar-te com você Quando o dia amanhecer, te levo pro caminhão Tenho uísque e carnaçado, ferrei de cama e colchão É na pancada da cancela, é na carreira do boi No balanço do forró, hoje aqui só dá nóis Hoje na garupa do cavalo, passei no pominho amado Eu amo só dá nóis, hoje nessa maquejada Pinga meu pinga em mim, tem pinga, bota pra cá Essa pinga daqui é pouca, não dá pra me bebedar Pinga meu pinga em mim, tem pinga, bota pra cá Essa pinga daqui é pouca, não dá pra me bebedar Vem por cana todo dia, vem cedo de madrugada Dançando o forró do bom, arrochando a mulherada No roteinho a vaquejada, qualquer festa que eu chegar Essa pinga daqui é pouca, não dá pra me bebedar Pinga meu pinga em mim, tem pinga, bota pra cá Essa pinga daqui é pouca, não dá pra me bebedar Hoje os homens bebem pinga, as mulheres bebem mais Tem a macho, militeiro, mulher que não fica traído Paga cachaça, rapaz, pra começar o ruído Quem não bebe neste mundo, o outro será bebido Pinga meu pinga em mim, tem pinga, bota pra cá Essa pinga daqui é pouca, não dá pra me bebedar Pinga meu pinga em mim, tem pinga, bota pra cá Essa pinga daqui é pouca, não dá pra me bebedar Tanto que eu gosto dela, ela não gosta de mim Morro de amor por ela, e ela não liga pra mim Ô mulher ruim Ela sabe que eu amo, por isso me trata assim Tem coração leviano, que faz o que quer de mim Ô mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la, seria melhor pra mim Vou pelo menos não vê-la, quando ela larga de mim Ô mulher ruim Quem se apaixona por ela, vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela, hoje está perto do fim Ô mulher ruim Eu e a filha até promessa, pra ela gostar de mim Chorando na frente dela, e ela rindo de mim Ô mulher ruim Tanto que eu gosto dela, ela não gosta de mim Morro de amor por ela, e ela não liga pra mim Ô mulher ruim Ela sabe que eu amo, por isso me trata assim Tem coração leviano, que faz o que quer de mim Ô mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la, seria melhor pra mim Vou pelo menos não vê-la, quando ela larga de mim Ô mulher ruim Quem se apaixona por ela, vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela, hoje está perto do fim Ô mulher ruim Eu e a filha até promessa, pra ela gostar de mim Jorando na frente dela, e ela rindo de mim Ô mulher ruim Toda é a gravação Que graça do livro vai mar Ei, que essa vai pro meu filho Lucas Que tá ligado, companhia Ô que coisa boa Mineirinha me pediu Foi vestido delicado Eu olhei pra ela e disse Deixa eu vender o gado O vestido eu já comprei Mas o boiá dele está quebrado Ô meu burro está selado Foi o guinha que selou Através o rianado Só não beijo meu amor Mineirinha eu vou embora De um lado tem batuque Outro lado também tem Através o rianado Só afim de ver o bem Mineirinha eu vou embora Na outra semana que vem Tira pedra do caminho Mande barreira a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora E vou render minha boiada Oh que coisa boa Mineirinha eu vou embora E vou render minha boiada Mineirinha eu vou embora E vou render minha boiada Eita Cris Suárez Com essa é boa Meu irmão Vai pra rapaziada Que a vaqueira vai descer Brasil afora E essa é pra tu Verdado Meu irmão No meu galopo e meus quatro Todo mundo Vi vaquejada Vi rodeio Vi pião Vi ferrando Na boca do boiadeiro Com seu cavalo Cavalinho Sertão E a morena Batilita deste mundo E o topo Parecendo violão Pedi a ela pra me dizer seu nome E ela disse Boiadeiro Digo não Pedi a ela pra me dizer seu nome E ela disse Boiadeiro Digo não Vai vai, boiadeiro Vai Vai vai, boiadeiro Vai Vai vai, boiadeiro Vai Mentira ela Boiadeiro Vai Vai vai, boiadeiro Vai Mentira ela Boiadeiro Tome pancada Pede panco na batera Meu amigo Paulinho No meu galope Nos pato Canto do mundo Vi vaquejada Vi rodeio Vi pião Vi ferrando Na boca do boiadeiro Com seu cavalo Cavalinho Sertão E a morena Mais bonita deste mundo E o teu corpo Parecendo violão Pedi a ela pra me dizer seu nome E ela disse Boiadeiro Digo não Pedi a ela pra me dizer seu nome E ela disse Boiadeiro Digo não Vai vai, boiadeiro Vai Vai vai, boiadeiro Vai Vai vai, boiadeiro Vai Pedir a ela Boiadeiro Vai Vai vai, boiadeiro Vai Vai vai, boiadeiro Vai Vai vai, boiadeiro Vai Pedir a ela Boiadeiro Vai Eita Léo, chama com força Eita, essa é o lixão preto do corró Eu tô tomando um pingo, você tá tomando um meca Me nascer de sábado, dormir no cabaré Mas eu tô tomando um pingo, você tá tomando um meca Me nascer de sábado, dormir no cabaré Sou um vaqueiro, sou um cabra raparigueso Sou o cabra mais piqueiro, vou dizer como é que é Eu tô tomando um pingo, você tá tomando um meca Me nascer de sábado, dormir no cabaré Mas eu tô tomando um pingo, você tá tomando um meca Me nascer de sábado, dormir no cabaré Mas eu tô tomando um pingo, você tá tomando um meca Me nascer de sábado, dormir no cabaré Mas eu tô tomando um pingo, você tá tomando um meca Me nascer de sábado, dormir no cabaré Mas eu tô tomando um pingo, você tá tomando um meca Me nascer de sábado, dormir no cabaré 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 Mas eu tô tomando um pingo, você tá tomando um meca Me nascer de sábado, dormir no cabaré Ei, Tadinho do Carro Ação, Carro Ando da Ui